Os ingleses têm luz verde para visitar a Madeira, mas os alemães são obrigados a ficar em casa. Para equilibrar a balança turística madeirense, vai valendo os portugueses do continente. Não só o facto de aumentar em termos absolutos, mas o sentirmos que há muito cliente português que não tinha a Madeira no seu ambiente, no seu objetivo de férias e que já o ano passado e sobretudo este ano opta por este destino. E opta por este destino com reações manifestamente positivas. São muitos os continentais que visitam por esta altura a região. Foi uma alternativa depois dos momentos que passamos fechados em casa, num sítio que ainda não conhecíamos, já conhecíamos Porto Santo de Não Madeira, e foi uma alternativa para passarmos um bocadinho ao ar livre. Estamos perfeitamente satisfeitos, foi o terceiro dia que estivemos aqui, já fizemos um pouco de tudo, já visitamos a parte da cidade, já fizemos as coisas mais tradicionais e hoje viemos um bocadinho mais para a natureza. É a primeira vez cá na Madeira, estamos a gostar muito, chegámos ontem e realmente vale a pena. Achámos que era um destino seguro, em primeiro lugar, e já tinha cá estado há um tempo atrás e quis trazer os meus filhos para conhecer, porque gostei imenso da outra vez e estou a gostar também desta vez também. A segurança, relativamente à pandemia, tem sido a chave do destino Madeira. Nós não dizemos venha para um destino seguro. O que nós dizemos é venha porque nós fazemos todos os possíveis para que se sinta no máximo segurança. Ainda assim, há nesta altura cerca de 20 unidades hoteleiras à venda, vítimas da crise pandémica. Em contraciclo, há também empresários a investir e novos hotéis vão surgir em breve. O nosso propósito, enquanto grupo hoteleiro, é efetivamente manter esta aposta de investimento, acreditar no setor, acreditamos que sim, esta crise irá passar com o seu tempo. O turismo é o principal gerador de emprego na Madeira e que vala mais de 30% do PIB, mas diretamente e indiretamente, o turismo representa cerca de 80% da economia madeirense. Obrigado. Obrigado. Obrigado.